Música Após a realização de alguns amistosos, a equipe do Central volta todas as atenções para a estreia em mais uma temporada do estadual. Para isso, a patativa retomou os preparativos em casa. A equipe do Central voltou a treinar definitivamente no estádio Lacerdão, palco da estreia do campeonato pernambucano contra o Porto no próximo domingo. O gramado já oferece condições de jogo, apesar da necessidade de alguns ajustes. No elenco, são 30 jogadores à inteira disposição do treinador. E se os trabalhos estão em fase de conclusão, um pensamento já está consolidado na cabeça dos dirigentes da patativa. A nossa meta hoje, sem querer iludir o torcedor, é garantir a vaga para a Série D e ir trabalhando, consequentemente, por que não buscar o título do campeonato? O time centralino participou de alguns amistosos durante a pré-temporada, visando o melhor entrosamento da equipe. Foram três vitórias para o Alvinegro e muitas mudanças entre os 11 escolhidos para iniciar a partida no Clássico Matuto. O objetivo para 2014 também está definido pelo técnico Paulo Moroni. Segundo o comandante, as metas para o certame já foram traçadas. Agora é só colocá-las em prática. Fazer com que a equipe tenha o rendimento, que é aquilo que a gente acredita, daquilo que foi contratado e para aquilo que a gente está fazendo o trabalho. Tirar o máximo de rendimento dos atletas e tirar também o rendimento e resultado, que é fundamental. O goleiro Juninho está defendendo o Clube Alvinegro desde a temporada passada, quando disputou a Série D do Brasileiro deste ano. O arqueiro sabe bem das responsabilidades e aonde quer chegar, defendendo a camisa 1. Estou trabalhando bastante com o Isaías, com o Walter, com os outros meninos, com o Murilo e o próprio André também. Estamos buscando a perfeição para tentar manter isso, que é importante para a gente. Quanto menos gols levar, é melhor ainda, porque a gente não levando lá na frente sempre tem uma ou duas oportunidades para a gente vencer. Se lá na barra o pensamento é a classificação, imagina quem tem a responsabilidade de fazer gols. Essa é a missão do atacante Vanderlei, conhecido o Brasil afora como W11. O atacante chega a Caruaru com o dever de ser o homem das finalizações. Eu tenho que provar lá dentro de campo que essa confiança que a diretoria e a torcida estão passando para a gente é válida. E eu tenho certeza que dia 8 já vai começar a gente fazendo gol e a gente jogando bem para que, aos poucos, vamos conseguindo ter o respeito da torcida e o carinho. O central precisa ficar entre os três primeiros colocados do primeiro turno, para garantir uma vaga no hexagonal do título e assim enfrentar os times da capital. Caso a patativa fique na primeira colocação do turno, terá uma vaga na Seredê garantida. Será importante para o clube e para a torcida também, que com certeza vai estar nos apoiando.